Música Shalom a todos Estamos antes do dia tão especial dia de Yom Kippur o dia do perdão a gente sabe nesse dia tem jejum todo mundo está jejuando faz parte desse dia o jejum faz a pessoa se concentrar na reza na teshuva dele então é o dia do jejum interessante Agmar conta para nós já que esse dia de jejum, diferente de todos os outros jejuns o dia de jejum é da Torah é uma obrigação pela Torah mesmo uma mulher que é grávida precisa jejuar ela vai tentar jejuar ela vai fazer o jejum se ela está numa situação de perigo claro que ela vai parar o jejum mas ela precisa jejuar Agmar conta que aconteceu uma vez que tinha uma mulher que era grávida ela achou um cheiro de comida no dia de Yom Kippur falou para o Rabino o que a gente faz pode dar para ela comer o Rabino falou assim tentam por favor falar baixinho na orelha dela fala assim que hoje é o dia de Yom Kippur só isso talvez ela vai se acalmar se ela não vai se acalmar ela vai poder comer mas talvez vai se acalmar e não vai querer comer é verdade fizeram isso e falar um baixinho assim no ouvido dela que hoje é Yom Kippur é verdade ela se acalmou ela não queria mais comer uma coisa incrível para esse milagre só falar hoje é Yom Kippur já não queria mais comer e a pergunta é qual é a diferença entre esse dia e entre todas as outras coisas porque uma mulher que vai uma mulher grávida que passa perto de um restaurante que tem comida que não é cachê a gente sabe se ela quer muito ela se sente mal ela tem perigo de vida ela pode comer mesmo uma comida que não é cachê mas um segundo talvez a gente vai falar no ouvido dela que essa comida não é cachê talvez vai funcionar a gente não viu que funciona que precisa fazer isso porque somente sobre Yom Kippur tem essa ideia de ir lá e falar para ela que hoje é Yom Kippur qual é essa ideia só de falar algumas palavras será que o feto está ouvindo e está se acalmando e está entendendo as palavras qual é essa ideia de falar baixinho que hoje é Yom Kippur antes de responder sobre isso eu quero somente pedir para cada um de vocês por favor compartilha todos esses vídeos de Torá cada um que compartilha com o outro verdade tem um mérito do outro que vai ouvir a Torá ele que está ganhando também méritos e a gente precisa de muitos méritos agora que a gente está nas festas Yom Kippur Sukkot a gente precisa de méritos e também tem aqui uma oportunidade graças a Deus Baruch Hashem saiu meu livro que se chama Aromas da Torá o livro que fala que explica sobre todas as porções semanais e ter uma oportunidade para cada um de vocês quem ainda não tem esse livro de comprar o livro através do link que está na descrição então seria muito bom se cada um vai ter esse livro tem sobre todas as porções semanais muitos muitos aulas que a gente já deu no público e Baruch Hashem esse livro está em português cada um de vocês pode aproveitar então voltamos para nossa pergunta qual é essa ideia de Yom Kippur de falar hoje Yom Kippur então Agmarah também a Mishnah está citando Rabi Akiva Rabi Akiva era um sábio tão grande e esse Rabi Akiva sempre toda linha da Gemara sempre ele é a pessoa que sempre está vendo e sabe enxergar a luz dentro da escuridão e também quando a gente chega de falar sobre Chuvá sobre momentos que alguém que fez uma coisa errada ele está numa situação que para ele é difícil como vou fazer Chuvá vem Rabi Akiva e ensina um grande ensinamento para nós vamos ver o que ele fala Amar Rabi Akiva no tratato de Yomah se chama Yomah é um livro de Mishnah que fala sobre Yom Kippur fala Rabi Akiva Asherichem Yisrael Am Yisrael vocês precisam ficar felizes Lepnemi até mitarem frente de quem vocês estão sendo purificados e quem purifica vocês fala Rabi Akiva quem é Avichem chebashamai sou pai que tal anoseu como que está escrito no pasuk e vou jogar aspergir agua pura sobre vocês e vocês vão se purificar e também tem outro pasuk Mikve Yisrael que qual é o Mikve quer dizer Mikve quando a gente fala entra dentro de um tipo de piscina para poder se purificar se chama Mikve alguém que é impuro entra dentro disso ele fica puro fala Rabi Akiva como que o Mikve ele purifica as pessoas que são impuras assim que a Kadosh baruchu purifica o Am Yisrael assim que fala Rabi Akiva para nós e aparentemente não tem não tem nenhuma novidade de Rabi Akiva porque está escrito já na Torah isso o famoso o famoso pasuk na Torah na porção de haremot que no dia de Yom Kippur a Kadosh vai perdoar de todos os pecados o fato que temos uma grande oportunidade nesse dia de Yom Kippur não é uma novidade de Rabi Akiva é um pasuk claramente na Torah o que Rabi Akiva queria ensinar para a gente com esses versículos que ele trouxe qual é qual é a novidade que Rabi Akiva queria ensinar então aqui a novidade é se a gente olha esses versículos que Rabi Akiva fala os versículos falam Vezarakti alechem ma'intorim Hashem fala eu vou jogar sobre vocês água pura e vocês vão se purificar quer dizer o seguinte Hashem nesse dia especial ele não somente aceita a chuva não somente que ele está pronto de receber pessoas que querem voltar ele está jogando uma coisa ele está dando para todos nós um chefa uma abundância uma coisa especial para nós ele dá ele empurra a gente para fazer um passo para frente isso é oportunidade não somente que ele aceita como está escrito na Torah que dá para se purificar esse dia ele que joga água ele que vai purificar a gente ele que vai colocar a gente como se fosse que a gente está dentro do mikve dentro da água para se purificar o que quer dizer quando uma pessoa entra dentro da água ele se purifica por que? porque exatamente como um feto dentro da barriga da mãe que ele está lá com a água em cima dele tudo do redor dele ele vai a pessoa de Yom Kippur ele vai nascer de novo como esse feto que vai nascer isso o ponto de Yom Kippur então Yom Kippur não é somente uma oportunidade Yom Kippur Hashem dá ele empurra a gente para poder fazer chuvar só só para a gente só de fazer nossa parte de querer fazer nossa parte mas nesse momento chega o Yetzirah ele fala para nós de mudar de ser pessoas novas novas é impossível isso impossível como você vai mudar tem 100 coisas que você está fazendo errado está fazendo isso errado isso errado isso errado isso errado é impossível talvez você pode mudar uma coisa mas o que vai valer você vai ficar a mesma pessoa na maioria das coisas você vai ficar a mesma pessoa não vale a pena passa esse dia daqui a pouco vai ter a comida depois de Yom Kippur relaxa vai dar tudo certo isso que o Yetzirah a força negativa fala para nós nesse momento Rabia Kiva ajuda a gente e dá para a gente mais uma dica presta atenção no que Rabia Kiva fala como que o Mikve ele purifica os impuros porque Rabia Kiva fala que ele purifica os impuros claro que ele purifica os impuros ele purifica quem? os puros não precisam ser purificados tem aqui um grande segredo a gente sabe que tem dois tem ainda vários tipos de impureza a impureza que é mais fácil que não é muito tempo para se purificar alguém que saiu um líquido do corpo dele então se chama Keri o sêmen que saiu do corpo dele ele fica impuro essa pessoa quando ele fica impuro para se purificar basta de entrar no Mikve nessa piscina e também esperar até que vai acabar o dia já é puro mas tem uma impureza ainda maior que alguém que tinha contato com o morto a impureza é durante sete dias e precisa também da água especial junto com a cinza da vaca vermelha para ele se purificar hoje em dia não temos a vaca vermelha mas na época tinha mas para se purificar precisava esperar sete dias então vou perguntar para vocês alguém que tinha contato com o morto na época que poderia se purificar precisava esperar sete dias nesse dia nesses dias que ele está esperando ele está impuro se de repente ele recebe essa impureza fácil que saiu o sêmen dele será que vale a pena para ele se purificar no mikve ou não vale a pena pela lógica a gente fala não vale a pena porque ainda tem outra impureza e não é ficar puro a resposta é vale a pena vai para o mikve vai se purificar da impureza que está mais leve mesmo que ainda tenha alguns dias para se purificar da impureza mais mais grave uau incrível então o mikve ele purifica de uma impureza mesmo que a pessoa ainda depois dessa pureza ele vai ficar impuro isso é o segredo do mikve agora a mesma coisa para atchuvar quando o Yedzerá fala para a gente você consegue se mudar talvez de uma coisa mas não das outras coisas não vale a pena a gente responde vale a pena exatamente como o mikve vale a pena de dar um passo se tem uma coisa que eu consigo fazer um milhão ainda vale a pena é a chama aceita essa tchuva a gente não pode ser perfeccionistas a gente não pode falar ou aqui ou aqui na vida cada passo e passo que a gente consegue fazer a gente precisa fazer rabia aqui vai ensinar para a gente o segredo da tchuva não tenta ser perfeccionista ou aqui ou aqui faz o passo que você consegue isso é incrível se a gente presta atenção no selichot a gente fala no aneno ele fala aneno o Deus de Avraham Hashem atende a gente a gente a gente a gente a gente se lembra de Yitzchak aí depois sobre Yaakov a gente fala aneno abir Yaakov que isso abir Yaakov parece abir em hebraico quer dizer uma pessoa que é forte falar que de Hashem você é forte e tem a ver com Yaakov Avino essa linguagem é muito estranha será melhor até de falar avi Yaakov talvez o pai de Yaakov que Hashem é o pai de todos que isso abir Yaakov eu vi um grande segredo se a gente leva essas letras abir Yaakov exatamente a gente pode formar Rabi Akiva esse Rabi Akiva a gente lembra não somente de Yaakov a gente se lembra de Rabi Akiva que ele ensinou para a gente até chuva o grande segredo que dia de Yom Kippur não somente que tem oportunidade mas Akadosh Baruch é mais perto da gente por isso adianta de falar para a mulher que hoje é Yom Kippur por quê? porque tem uma grande oportunidade aqui que esse dia influência por isso consegue mudar tudo com esse dia sobre Kaxeira não é Kaxeira não tem esse segredo só dia de Yom Kippur a gente está mais perto só falar o dia de Yom Kippur já faz esse efeito e não somente isso esse dia ele purifica mesmo que uma pessoa vai fazer um passo para frente não precisamos mudar totalmente muitas vezes isso é a ideia do Yetzirah um passo para frente e Bezrat Hashem se a gente vai pegar esse dia de Yom Kippur para dar um passo para frente Bezrat Hashem certeza Akadosh Baruch vai escrever ver evais selar todos nós parah parah aeim tovim amén Música Música Legenda Adriana Zanotto